Bom dia, meu povo lindo! Muito bom dia! Como que vocês estão? Eu tô aqui na cidade de Isara, Santa Catarina. Vim na fábrica da Librelato buscar uma carreta, uma carreta greneleira. E antes de mais nada, que eu sei que vai vir a pergunta se eu vou ficar na graneleira, se eu vou voltar pra Cider. Gente, eu apenas vim buscar a carreta, tá? Que eu sei que vão perguntar. E tá ventando demais lá fora. Eu acabei de descer ali pra fazer o cadastro com as meninas, umas meninas super simpáticas que eu vou apresentar pra vocês. E vamos aguardar, né? A liberação tá pra sair e o que me resta é aguardar. Essa noite eu saí de Campo Largo e eu vim cuidando, porque assim, não sei se eu consegui gravar direito, tá um vento aqui. Eu trouxe uns pneuzinhos para montar. Isso, mano. E bebê. Ai, eu vim cuidando deles a estrada inteira. E a gente tá aqui. Vou fazer uma visitinha lá na RM Caminhões hoje. Eles me prometeram uma volta naquele 124 verde que tava lá na Copa Truca, que eu tirei foto que tá lá no Instagram. Rio de Janeiro. Vou te mostrar aqui pra vocês. Olha, o pátio. Já fiz o cadastro, tá cheio de caminhões aqui esperando também. Pessoal esperando pra retirar rodotrem, LS, tudo e mais um. E eu e o bebê, é claro, também estamos na Lida. Gente, eu tirei o paralama e o paralama tá lá no Júnior, no meu amigo Júnior. Aquele senhor que pintou a moldura do farol, que pintou a capinha do retrovisor. Por que que tá lá? Lá na Vinhos, onde a gente carrega em Campo Largo, toda manobra que a gente faz lá, pra carregar, ela enrosca os paralamas. E ele acaba, querendo ou não, riscando. Todos os caminhões, enrosca. E o meu não foi diferente. Enroscou, riscou e o Júnior vai consertar pra mim. Daí eu tirei, aproveitei que eu vim buscar essa carreta, né? E ficou lá em Curitiba. Ele até no Curitiba. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, quando for montar. Vou apresentar ele, né? Uma grande pessoa, um excelente profissional. Tava estudando uma manobra diferente pra fazer navinhos, aonde não pegue. Porque o que que acontece? Sobe o cavalo e a carreta fica assim. E o cavalo assim. E o peito da carreta, embaixo, né? No caso, do peito da carreta, pega no paralama. A hora que sobe pra carregar, ele enrosca e dá aquela lixada assim. E fica feio, né? Caminhão zero, já lixado, né, galera? Então, lá não tem o que fazer. Todo caminhão pega. E eu tava estudando uma manobrinha diferente. Vamos ver se vai dar certo. Caso do cliente. É aqui onde a gente vai visitar agora. Aqui é onde ficam os motoristas. Quando a gente fica aguardando, a gente fica num lugar bem bacana aqui. E quem me trouxe pra conhecer é a Bruna. Sejam muito bem-vindos à nossa casa do motorista. Obrigada, Bruna. A gente prepara tudo com muito amor e carinho pra vocês. Ela vai estar mostrando pra vocês um pouquinho do nosso espaço. Olha, galera, tem a televisão, tem sofazinhos. E a gente fica aqui descansando. O melhor que o motorista quase não gosta, que é o cafezinho. A água, um espaço bem bacana, ó, micro-ondas, quem quiser aquecer alguma coisinha. E olha que bacana pra quem traz criança também, galera. Tem um espaço kids aqui. Criançado não para quieta, né? Não, fiquem bem. E olha que bacana o painel da TV, né? Eu adorei esse painel, viu? Muito bacana a traseira de uma carreta da Libre Latos. A mesinha pra jogar mais sinuca, ar-condicionado. Bem bacana mesmo. E eu vi uma coisa, Bruna, que eu vi, né? Lógico que eu sou metida, eu já tava aqui na janela. Gente, não sei se vai aparecer. Lá atrás tem uma caçamba cor-de-rosa. Coisa mais linda. Olha aqui, vamos ver se vai pegar. Coisa mais linda. Pessoal, eu tava conversando aqui com a Bruna. A Bruna, ela é filha da proprietária. O que seria a empresa de vocês? Ela entrega a técnica da Libre Latos. E a mãe dela veio oferecer, ela tava me contando em março, infelizmente, né? Ela e as irmãs estão hoje à frente de toda essa empresa. Parabéns às ideias, né? E ela me contou uma história muito bonita, gente. Tudo a mãe dela que começou, que enfrentou preconceitos também, né? Sim. No começo, pra estar toda essa estrutura hoje montada. Sim. E eu fiquei bem orgulhosa dela e das irmãs, porque assim, normalmente quando os pais vão embora, né? Aí o que a gente tava comentando, as pessoas deixam a desejar as coisas e elas não, né? Elas mulheres enfrentaram e estão aí na luta. Verdade. Parabéns mais uma vez. Pra nós, né? Pra nós, lógico. Pra nós mulheres. Pra nós. Mas assim, não deve ser fácil, né? Não. Fazendo, vamos pôr assim, seguir tudo certinho, né? Estamos convidados, então, pra conhecer a nossa casa do motorista. Tem o nosso café quentinho, nosso sofá, banheiro pra menina, banheiro pra menino. Vocês são todos muito bem-vindos. Chuveiro. Então, fiquem bem à vontade, tá? Quando quiserem vir nos conhecer, a gente fica em anexo à Libre Lata. A gente é a casa do motorista, é a casa de vocês. Foi montada pensando em vocês. Então, fiquem bem à vontade, sejam bem-vindos, tá? Já tô aqui dentro do pátio, galera. Graças a Deus. Muita chuva aqui em Sara. E essa carreta aqui que eu vou levar, essa é uma LS. Os meninos estão tirando esses pneus ali, que eles só colocam um provisório, né? Pra mudar ela de lugar. E vão colocar os que eu trouxe. As rodas lá, tá montando. E eu vou levar essa gracinha até Campo Largo. E depois engatar a lindeza de novo. Então, galerinha, já tá montado aqui os pneus. Uma carreta. O primeiro é que fica sem, que é o que suspende. E vamos que vamos. Ficou bonita, hein? Ficou uma grandeleira bonita, hein? Engatadinha no rosão. Top demais. Vou apresentar os meninos pra vocês que fizeram a montagem. Como é o nome? Victorio. Muriel. Muito prazer. Muriel, por favor, se manda um abraço pra tua namorada. Abraço aí, Muriel. Que de bom. Ele falou aqui, diz ele que ela é minha pai dele se ela não for. Será que é? É. Obrigada, meu amigo, tá? Obrigada mesmo. Do coração. Muito agradeço. Obrigada, o carinho ali, tá? E ele também, dá um oi aí pra galera. Oi, tudo bom? Fala seu nome. Prazer, Abraão. Abraão. Oi, meu nome forte. Estamos aí, da BC aí, montagem de pneus aí, 100%. Obrigada, tá? Obrigada. O povo já foi pra lá. Dá um tchau aí que tu tá fugindo. Obrigada mesmo. Valeu, valeu. Um abraço. Tem que fazer mais alguma coisa agora? Só assinar as documentações. É? Fica liberado pra rodar. Obrigada. Fechou. Bom final de semana, vou. Tá bom? Ó, galera, ficou bonita a bichinha aqui. A Librelato, ela é bonita. Ela é alta, a traseira dela. Fica bem... Bem top mesmo. Sei não, hein? Se não muda ainda na volta pra granelheira. Se não fosse essa minha coluna lascada, seria uma ideia, hein? Vamos lá. Os cavalinhos que vão trazendo as carretas novas. Ó, rodo não. Essa é um bicaçamba. Pego na fábrica e trazem pro pátio aqui. Que é a BC Log, é um pátio terceirizado, né? Da Librelato, pra fazer a entrega das carretas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto